Eclesiastes capítulo 12, acharam aí ou? Amém? Vamos lá então, diz assim a partir do versículo 1, eu vou ler na versão NTLH. Diz assim, As suas pernas que agora são fortes ficarão fracas, os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá ver mais as coisas claramente. Você ficará surda e não poderá ouvir o barulho da rua, você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo e a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo dos lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso e quando isso acontecer haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai passar, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do pote se parte. Então o nosso corpo voltará ao pó da terra de onde veio e o nosso espírito voltará para Deus que o Deus deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Em outra versão, versículo 8, na versão Almeida, em revista, ela diz, vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo vigor físico, obrigado pela tua igreja, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui servindo ao Senhor, louvando ao Senhor com os nossos dons, talentos, meu Deus. Muito obrigado, isso é privilégio e nós te agradecemos, Pai. Pedindo que o Senhor fale conosco através desta palavra, ministra o nosso coração de forma muito especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Após a gente ler esse texto de Eclesiastes, qual seria o tema que você daria a essa mensagem? Qual seria o tema que você daria? Qual seria a sua sugestão de tema para essa mensagem? Bom, certamente vai surgir várias sugestões aqui, né? Mas a minha, o que eu vou usar é esse, pode colocar na tela aí para a gente, Aninha. Apague um pouco a luz da frente aqui, pode apagar para eles verem. A minha sugestão seria essa, vaidade. De duas coisas. É a idade mesmo, que vai passando e passa rápido, e essa questão da vaidade que Salomão trata no texto. Então, vaidade, é isso que nós vamos meditar e é isso que nós vamos estudar na nossa célula. Quem escreveu ou quem é dado a autoria deste livro de Eclesiastes é Salomão, é a Salomão, filho de Davi, né? E o próprio capítulo 1, versículo 1, também dá uma direção para isso. O versículo 1, ele fala, são essas palavras do sábio, que era filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, há uma indicação forte que é Salomão, não tem o nome dele, mas dá essa indicação forte, que foi Salomão o autor do livro de Eclesiastes. E ele escreve já na sua velhice. Na verdade, nós podemos destacar pelo menos três fases da vida do rei Salomão. A primeira fase, que está lá em Reis, capítulo 3, versículo 9, diante de uma situação, Deus fala com Salomão ainda bem, vamos chamar, criança, adolescente. E fala com ele assim, Salomão, pede o que você quiser que eu faça, que eu vou te fazer. Imagina Deus falando isso contigo. Pede o que quiseres que eu te faça, que eu vou fazer. O que que Salomão respondeu, lembram? Senhor, sabedoria para governar esse povo, porque eu sou muito jovem. Eu preciso de sabedoria. Deus gostou tanto dessa resposta, que ele falou, você vai ter tudo. Além da sabedoria, não vai ter mais ninguém como você. E realmente foi um homem muito sábio e acumulou muitas coisas, muitos bens. E tanto que toda a maioria dos governos, que na época de Salomão, teve paz na terra naquele período. Então, os reis vinham a Salomão para ouvir. Salomão era um mentor de vários reis, de tanta sabedoria que tinha. Bom, essa é a primeira fase. Aí vem a segunda fase. Reis capítulo 11, primeira reis capítulo 11, 3, diz que Salomão entra para o livro, para o livro dos... O Guinness Book. O Guinness Book. Mil sogras. Foram 900 mulheres sem concubinas. Mil sogras. Agora, eu até falei hoje de manhã, o pastor Fregues falou, Oi, eu vou ter que falar de novo e o meu cunhado está aí. Imagina quantos cunhados. Então, essa é a segunda fase do rei Salomão. Ele entra para o Guinness Book e, diante de tudo isso, ele se corrompeu com essas mulheres. Esses próprios reis que vinham para ouvir Salomão, traziam suas filhas. E ele, então, casava com essas filhas dos reis, com essas princesas. E não só casava, mas se rendia também aos deuses deles. E isso foi uma fase muito ruim de Salomão. E por isso que vem o livro de Eclesiastes, que é a terceira fase. No livro de Eclesiastes, já começa a terceira fase. A gente vê nesse capítulo 12, ele falando da velhice, ele reconhecendo a velhice. Mas ele reconhece também que todos os alvos e bênçãos dessa terra, terrenos, quando nós buscamos confins em nós mesmos, em particulares, ele nos leva à insatisfação. Ele nos leva a isso que ele fala, vaidade de vaidade. Tudo é ilusão. Quando a gente começa a buscar essas coisas, confiem em nós mesmos, para a nossa própria felicidade, para acumular bens, para acumular coisas, ou para saciar a nossa sede de algo deste mundo, isso não passa de vaidade. Isso não passa de ilusão. O bem maior que a gente se encontra na vida é a obediência à palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e que traz paz ao nosso coração. Então, é isso que traz paz ao nosso coração. Então, o bem maior da nossa vida, ela se encontra quando nós obedecemos a palavra, servimos a Deus com diligência, com amor, com constância e perseverança. Aí sim, realmente, nós vamos aproveitar este momento de vigor físico que nós temos para fazer algo para o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você acha que ainda vai viver? Uma vez mais do que você viveu? Duas vezes? Três vezes? É, para mim chegar a três vezes vai ter que ter... Quanto tempo mais você acha que vai viver? Sabia que desde o momento que nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte? Para a morte física? Então, cada dia é um dia menos e cada dia é mais um dia mais próximo. E quem sabe a próxima chamada, né? Vai ser você. Eu não sei se é por ordem alfabética, mas nós estamos nessa lista. Então, quanto tempo mais nós vamos viver? O importante é que, como nós vamos usar esse tempo? Como que nós vamos usar esse tempo que resta de vida? Nenhuma pessoa consegue economizar tempo. Já viu alguém? Vou economizar um tempo hoje para me usar semana que vem. Vou economizar um pouco para me usar mês que vem. Não tem jeito. Passou o dia de hoje, acabou. Passou esse minuto, passou esse culto, acabou. Então, temos como economizar. A Bíblia diz que nós temos que remir o nosso tempo e não desperdiçá-lo. A Bíblia diz que nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida e não desperdiçar. O próprio Jesus diz lá em Mateus 16, ele fala o seguinte, o que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita o homem ter tudo isso, ter todos esses fascínios deste mundo, mas perder a sua alma, perder a salvação? Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? Tem muita gente trocando a alma por coisas fúteis, por coisas que não têm valor no reino espiritual. Então, muitas pessoas agindo assim. E nós queremos ver nesse texto alguns conselhos, aliás, dois conselhos de Salomão, para aplicar na nossa vida hoje, enquanto há tempo, enquanto você tem vigor. Eu creio que o texto que nós lemos, e nós vamos dar uma passada nele, eu creio que ainda não chegou para muitos, não. Talvez está no caminho. Mas chegar naquele ponto das vistas já escurecerem, dos ouvidos já não ouvirem, de não conseguir atravessar uma rua, eu creio que todos aqui ainda, pistão aqui, não chegou. Mas vai chegar. Então, o primeiro conselho que a gente quer destacar aqui de Salomão, primeiro, versículo 1, ele fala, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Parafaseando aqui, Salomão, o que ele quis dizer com isso? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu me identifiquei da seguinte forma, quanto tempo mais eu aguento fazer o que eu faço, no ritmo que eu faço? Quanto tempo mais você aguentará fazer o que você faz hoje, no ritmo que você faz, por quanto tempo? Então, lembra-te do teu Criador. Por quanto tempo eu teria este vigor físico? Por quanto tempo eu teria este vigor da juventude, da mocidade? E o que eu posso fazer para Deus, nesse tempo que eu tenho força, nesse tempo que eu tenho vigor, nesse tempo que eu tenho saúde, nesse tempo que a minha mente está funcionando, nesse tempo que eu posso ofertar o melhor para o Senhor? Salmo 90, versículo 12, na versão aqui da Bíblia viva, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, e reconhecer quão poucos são, e nos ajude a gastá-los como deveria. Então, o Salmo 90, versículo 12, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a reconhecer que são poucos, que a nossa vida é passageira, que esse é o tempo, que este é o momento, ensina-nos a contar os nossos dias. Pegando por base aí, vamos pegar por base de uma pessoa de 80 anos, aliás, que chega aos 80 anos, os 15 primeiros anos dessa pessoa, é entre a infância e a adolescência. Os outros 20 anos, ele vai passar dormindo, um terço a gente passa dormindo, pelo menos, normalmente seria isso. Os 10 últimos anos, é debilidade. Aí alguém ajudando a gente. Isso significa que sobrou aí quantos anos? anos de vida vigorosa, de saúde, de 30 a 40 anos. Então, é nesse tempo que a gente tem que servir com mais força, com mais vigor. A Bíblia diz para a gente adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Aliás, isso é um, eu falo que isso é um café, né? Quando Jesus está falando desse mandamento, de amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É isso que ele está falando, nesse vigor agora, nesse tempo agora, nesse momento de agora. Então, vai viver os 30, 40 anos da nossa vida, se chegarmos a 80, nesse vigor. E é nesse momento que nós temos que tomar essa decisão. E nesse momento está acontecendo muita coisa. Nesse momento também de vigor, de maior vigor, nós estamos construindo a nossa família, nós estamos trabalhando, nós estamos dando o nosso melhor na empresa, nós estamos estudando, mas também nós estamos servindo ao Senhor. E às vezes a gente faz ao contrário, entra para esse lado da vaidade, da ilusão, e aplica toda a nossa força, toda a nossa saúde, nas coisas lá de fora. Não que isso seja errado, mas a Bíblia diz que buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Mas nós gastamos o nosso vigor nisso. Tem um teólogo inglês, cristão, ele é na época da década, século XVIII, e ele colocou uma duração média de uma vida usando as horas de um dia para ilustrar a importância de reconhecer o valor do tempo. O nome dele é Leslie. E ele fez o seguinte, ele concluiu o seguinte, se a sua idade é 15 anos, o horário do dia é 10 e 25. Dentro do período de 24 horas de um dia. Então, se é 15 anos, o horário do dia é 10 e 25. Se a sua idade é 20 anos, o horário do dia é 11 e 34. Se a sua vida, se a sua idade é 25 anos, o horário é meio-dia e 42. Passou da metade do dia já. Passou da metade da vida. Se você tem 30 anos, o horário é 13 horas e 51 minutos. Se você tem 35 anos, é 15 horas. Já começou a atingir bastante gente aí, né? Se você tem 40 anos, o horário é 16 horas e 8 minutos. Se tem 45, o tempo é 17 e 15. Se tem 50, 18 e 25. Se tem 55, aí chegou em mim. Se tem 55, 19 e 24. Falta menos de 5 horas para terminar o dia, terminar a vida. Se tem 60 anos, o horário é 20 e 42. Se tem 65, 21 e 51. Se tem 70 anos, 23 horas. Só falta uma horinha. Acabou o seu tempo? Game over. Acabou o tempo. Então, nós temos que aproveitar esse tempo porque ele é rápido, é muito rápido, passa rápido. E nós temos que aproveitar. Efésios 5, 15, ele diz, portanto, tenha cuidado no modo como você vive. Não viva como os tolos, mas como aqueles que são sábios. Então, não viva desperdiçando o seu tempo, mas viva investindo o seu tempo, aproveitando o seu tempo. E aí, Salomão, ele diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E ele fala, por quê? Porque vai chegar dias que vão ser dias maus. Vai chegar dias que vão ser dias que você não vai ter prazer neles. Vai chegar dias que você não tem força. Vai chegar dias que você não tem vigor. Que você não tem saúde. que você não tem mais aquele raciocínio mais como antes. Acabou. Então, ele fala, antes que venham os maus dias. E chegam dias que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Não tenho mais prazer. Então, lembre deles, antes que chegue o tempo que você também olhará para o sol, para a lua, e não vai ver mais brilho. Não vai ver o mais brilho. Ele fala, lembra do teu Criador quando chegar o tempo em que os seus dentes vão cair. Nem olha para o lado aí, nem dá um sorriso. Não faz isso, não. O costume é, olha para o lado e dá aquele sorriso. Fala, esses dentes não são meus. Está bom, né? Os braços começam a tremer. Começa a vir o mal de Pax. As pernas tremem. Você não consegue mais atravessar uma rua. Você já viu uma pessoa idosa atravessando a rua? Está aqui em Valparaíso, mas se o carro vem lá em Jacaraípe, vai esperar o carro passar para depois atravessar e vai ser bem lento. E se tiver um meio-fio é perigoso. Então, vai chegar esse tempo em que os seus cabelos vão ficar brancos. Olha aí para o lado. Ou, como o pastor Ari disse ali, não vai ter mais cabelo. Vai chegar o tempo que você vai querer mastigar uma picanha e tem dinheiro para isso, mas não vai conseguir. Vai chegar um tempo que você vai querer olhar para a beleza da sua esposa, mas os olhos já estão todos cheios de catarata e você não consegue. Vai chegar um tempo que você vai querer aquele abraço caloroso, mas já não tem mais vigor para isso. Então, é esse tempo que Salomão está falando. Lembra-te do teu Criador. antes que chegue a esse tempo. Lembra neste momento que você tem todo este vigor. Lembra deste momento que você tem toda essa força para servir a Deus. Lembra do teu Criador. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala isso, isso tem a ver com constância na presença de Deus. Uma das coisas que gera vida na gente, que nos faz mais jovens, é estar na presença de Deus. Uma coisa que nos dá vigor é estar na presença de Deus. Ainda que a gente está aí, qual o horário do dia que você está? Às 21, às 23, ainda que a gente esteja nesse horário, mas temos vigor. Olha a nossa irmã Elay, é uma inspiração para nós. Quem não conhece a irmã Elay aqui? Fica de pé, irmã Elay, tem muita gente que não conhece a senhora. Olha que mulher linda. Olha que mulher maravilhosa. Ela já passou das 23. Mas ela está com menos de 12 ali do meio-dia, porque tem tanto vigor essa mulher e a Bíblia diz que até os velhos terão força e vigor. E é isso que eu vejo na irmã Elay, lutando, mas está ali firme, os cultos estão aqui, o culto de oração, é uma guerreira. É uma guerreira. Então lembra-te do teu Criador, constância na presença de Deus. Constância, fidelidade à palavra até o fim. Fidelidade, firme na palavra. Isso traz vigor, isso traz vida, isso traz esperança. E olha que a nossa esperança nem está aqui nessa terra. A nossa esperança nem está aqui. A nossa esperança é de que Jesus está construindo uma mansão para nós. E é lá que nós vamos morar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo com todo o vigor que nós temos. Então constância, fidelidade, coragem para enfrentar os desafios e não são poucos. Não podemos desanimar diante de qualquer desafio ou no primeiro desafio desanimar. Intensidade. Temos que ter essa intensidade em servir ao Senhor, em ser intencional no nosso chamado. Ser intencional. Deus chamou, desde o vento da sua mãe, Deus chamou, Deus tem uma obra que é para você fazer. Deus tem um talento que Ele te deu. Deus te deu dons. Então é na sua célula, na igreja, e intencionalidade. Eu não venho aqui só realmente para sentar. É bom ter a tua presença aqui, isso é muito bom. Mas Deus chamou para mais, para mais profundidade, para mais intimidade, para mais. Porque você tem vigor, você tem sabedoria, você tem conhecimento e isso é para usar para a glória do Senhor. Então se a sua célula tem muita gente e está precisando de multiplicar, quem é que vai ser o próximo líder? Bate aí no seu peito. Fala, eis-me aqui. É isso, Deus está te chamando para isso, você ser intencional, você realmente usar esse tempo para servir ao Senhor. Tem alguns personagens da Bíblia que eu admiro. que foram homens assim, constantes na presença do Senhor diante de todas as adversidades, foram homens que enfrentaram, perseveraram, coragem. Você realmente já está lembrando de alguns aí, mas vamos falar de alguns. Daniel, que foi para uma terra estranha, mas manteve firme e a Bíblia diz que ele não se contaminou com as iguarias dos reis. Ele fez diferença onde que estava e continuou firme. Se pegar José do Egito, olha o que esse homem enfrentou e continuou firme e Deus o colocou em uma posição de honra. Mas eu quero destacar um, Josué. Josué, desde lá do Egito, ele estava como escravo no Egito. Então, enfrentou toda aquela situação que o povo de Deus estava enfrentando no Egito que não aguentava mais e diz a Bíblia que a oração daquele povo de tanta escravidão, tanta dor, tanto tormento, chegou ao trono de Deus e Deus respondeu levantando Moisés para libertar o povo. Então, Josué estava lá e ele saiu junto com o povo e caminhou pelo deserto no meio daquele povo rebelde que seria uma viagem de 40 dias tornou-se de 40 anos pela rebeldia e desobediência à palavra e Josué estava lá no meio. e aí chega na terra prometida quando chega na terra prometida Deus fala Moisés não entra Josué quem vai suceder Moisés a você? Aí vocês lembram? Vamos lembrar aqui Josué 1,7 tão somente ser forte corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido para que você seja para que você tenha sucesso essa é a palavra para que você se dê bem em todas as coisas por onde quer que andares e aí Deus continua falando não cesse de falar deste livro da lei versículo 8 do capítulo 1 de Josué não cesse de falar deste livro da lei antes medita nele de dia e de noite para que tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito então prosperará no teu caminho e serás bem sucedido e terás sucesso essa foi a palavra naquele momento que era um desafio enorme a terra prometida estava na frente mas tinha que conquistar e agora é ele que ia assumir o lugar de Moisés aliás quando eles antes de chegar nesse momento aqui o próprio Moisés como Deus designou chamou 12 homens 12 espias vai lá espiar a terra para ver foram os 12 quem trouxe um relatório positivo Josué e Caleb fiel que olha para as promessas que o olhar está para cima que o olhar está para alto as coisas estão difíceis mas eu estou agarrado na misericórdia de Deus as coisas não estão fáceis mas eu não largo as coisas não vão bem mas o meu socorro o meu refúgio é o Senhor as coisas não estão bem mas o meu porto seguro eu sei onde que é assim era Josué e ele foi firme nisso tanto que se a gente for para o final do livro de Josué no capítulo 23 ele já velho a terra conquistada distribuída já para as tribos então ele chega e fala para o povo olha o que ele falou para este povo no final da vida já na velhice façam todo o esforço façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés ele não repetiu a mesma coisa que Deus falou com ele lá no início porque ele manteve fiel a isso sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita façam todo o esforço empenham-se sejam intencionais não desviem dessa palavra não saem deste caminho mantenha-se nesse caminho é esse caminho que vai garantir vitória sucesso e uma vida bem sucedida e ele continua versículo 23 capítulo 23 versículo 8 ele diz assim fique ligados a Deus fica ligado se fossem os adolescentes como nós tivemos aqui no no sábado retrasados fiquem conectados com Deus em todo momento em todo instante fique ligado com o Senhor como que vocês tem ficado até agora até esse determinado momento o 24 14 Josué 24 14 diz assim e Josué terminou dizendo portanto agora teme ao Senhor agora teme a Deus o Senhor sejam os seus servos sinceros sinceros e fiéis sejam servos de Deus sinceramente e fielmente agora mas se vocês querem não quererem ser servos do Senhor dedicam decidam hoje a quem vão servir eu porém eu porém eu e a minha casa eu e a minha família serviremos ao Senhor eu e a minha casa vamos ficar firmes no Senhor eu e a minha casa vamos permanecer fiel ao Senhor eu e a minha casa não abrimos mão disso mas vocês tem que tomar uma decisão hoje continuam servindo a Deus ou não vai servir a esse Deus ou vai desviar dos caminhos do Senhor Josué foi fiel o tempo todo a vida toda sempre fiel e permaneceu na presença do Senhor isso é constância isso é lembra-te do teu criador no dia da tua mocidade porque vai chegar dias como chegou de Josué que agora ele não tinha todo aquele vigor mas a fé permanecia a mesma mas a vontade de servir a Deus permanecia a mesma mas aquela aquela intimidade com Deus não mudou permanecia a mesma ele não foi inconstante ele não foi ele não desviou do caminho ele não saiu do caminho mas permaneceu fiel ao Senhor em todo momento em todo momento nós tivemos em Belo Horizonte participando da conferência paixão contagiante que é sobre célula na igreja batista central eu digo que é uma conferência acho que uma das de todas que eu já participei em todo esse tempo de 32 anos de convertido uma das que mais me impactou sempre essa é a segunda vez que eu fui todas elas as duas vezes foram assim muito impactantes mas essa foi assim mais ainda e a gente volta de lá apaixonado a gente volta de lá querendo falar de Jesus a gente volta de lá falando Senhor eu não fiz nada para o Senhor Senhor eu não estou fazendo nada eu estou com vergonha de mim mesmo então a gente volta desse jeito e o meu desafio para você é fala com seu líder de célula fala com seu supervisor ano que vem eu quero estar nessa conferência e nós vamos se precisar de a gente montar um ônibus aqui ou alugar um avião sei lá mas se tiver um bom número a gente vai levar porque vale a pena a gente volta de lá assim impactado a gente volta de lá de forma assim a nossa visão amplia para as coisas do reino principalmente para ganhar vidas ganhar almas não perder tempo com picuinha com coisas pequenas com não mas ganhar tempo e ganhar vidas para o Senhor Jesus como foi a casa de paz nós queremos entrar nessas casas nesses lares e que está precisando mesmo que a paz reine são esses lares que nós queremos e eles estão bem próximos de nós é o nosso vizinho é o vizinho da frente de trás é o nosso colega de trabalho eles estão ali sedento para falar assim me ajude me socorre e nós estamos no bem bom aqui no ar condicionado e essas coisas acontecendo lá então esse esse congresso paixão contagiante ele mexe com a gente ele ele te dá uma injeção ele te ativa para as coisas de Deus e me chamou todas as palestras me chamaram muita atenção mas teve uma que eu acho que encaixa muito bem nesse momento dessa palavra agora né nesse momento que a gente está ouvindo isso lembra-te do teu criador nesse momento que a gente olha para a vida de Josué e vê que ele não desviou então teve um momento quem ministrou essa palestra foi o Paulo Mazone que é o pastor da igreja presidente lá da igreja central essa igreja batista central hoje eu creio que está em torno de umas duas mil e trezentas células nessa igreja e todos os anos só vai aumentando multiplicação é algo que acontece com muita naturalidade porque essa paixão contagiante está dentro do coração está na alma há um fervor na alma e ele que ministrou para a gente e na ministração dele ele usou não é uma ilustração mas ele falou de de uma mina que tem em Minas Gerais entre Mariana e ouro preto essa mina se chama mina da passagem hoje é um ponto turístico essa mina já foi a maior maior produtora de extração de ouro que saiu do nosso país e uma das maiores minas que tem hoje que teve produzindo e ainda está lá porque tem os túneis subterrâneos foi essa mina e eles começaram a cavar a princípio o ouro saia de cima da terra mas depois acabou e começaram a aprofundar e foram cavando esses túneis e hoje lá tem mais de 30 quilômetros de túneis de túneis cavados e esses túneis entrelaçam no meio daquela montanha e fazem um grande labirinto você desce até uma certa profundidade quando você chega ali aí dali para frente já não dá porque já inundou porque no período de 1960 ela foi desativada e quando eles estavam cavando na época do ouro ainda eles cavavam 5 metros e aí tinha que parar para tirar água que minava muita água então tinha que bombear essa água para fora e foi assim e esses 30 quilômetros foram construídos desse jeito em 1960 essa mina então foi desativada e aí esta água foi acumulando foi acumulando e formou-se um grande lago ali embaixo dessa mina então tem um lago ali virou você chega em uma certa profundidade que não dá mais para descer porque é água então virou um lago dentro daqueles túneis e ficou uma excelente caverna para mergulho para prática de mergulho e as pessoas começaram a fazer esse mergulho só que quando eles faziam esse mergulho não era era muito normal quem mergulhava não voltava porque como eu falei era 30 quilômetros e virava um labirinto ali por baixo eles mergulhavam naquela área água cristalina e cada vez ia aprofundando mais ia aprofundando mais e chegava um momento que acabou estava acabando o oxigênio aí tinha que voltar só que não sabia o caminho de volta e começava a dar volta no labirinto e dando volta e dando volta até que acabava o oxigênio e essas pessoas morriam ali e essas pessoas morriam ali só que acharam a solução e qual foi a solução? pedi isso para guardar isso aqui para mim eles pegaram uma corda branca aqui é um barbante né e eles amarraram num ponto de origem que era lá no início Diácono passa a voz Israel então eles pegaram e amarraram essa corda branca no ponto de origem e aí ele podia ir mergulhando ele podia ir mergulhando deveria ser muito bonito eu não teria coragem não mas deveria ser muito bonito então ele ia mergulhando 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 todo ponto todo ponto que ele queria chegar ele ia sem sem medo de da questão da volta né então ele ia mergulhando 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 e chegava o momento que o oxigênio avisava está acabando está acabando então o que que ele fazia pra voltar pegava na corda e ia voltando ia voltando até chegar no seu ponto de origem aquilo foi a salvação pra essas pessoas que praticavam esse tipo de esporte mas se a gente pensar na nossa vida também é cheia de labirintos e a gente vai afundando nele a gente vai caminhando por eles e chega um momento se a gente não tiver uma referência se a gente não tiver algo pra segurar se a gente não tiver uma corda branca a gente também vai morrer a gente vai perecer a nossa vida é desse jeito e o que que acontece a despeito de você ter uma corda branca hoje e você caminhando com ela mas você tem as distrações da vida no meio do caminho que você as vezes solta essa corda solta a corda e aí pra voltar e você tenta achar a corda de novo você não acha mais você tenta voltar por um caminho você não sabe mais você está perdido no caminho assim também a nossa vida espiritual Josué ele foi firme do início ao final mas muitos pereceram a maioria todos que saíram do Egito todos morreram no deserto porque não tinha referência da corda não era constante com o senhor ao mesmo tempo que estava agradecido já estava murmurando ao mesmo tempo que estava bom não estava bom mas eles soltaram a corda eles eles distanciaram e não conseguiam mais encontrar essa corda nessa noite Deus está falando para muita gente aqui que você soltou a corda e sem essa referência da corda você não vai conseguir chegar até em cima chegar até o ponto de partida você começou bem você começou lá na origem você caminhou com Deus mas um certo momento distraiu um certo momento você soltou a corda um certo momento as coisas deste mundo as vaidades as ilusões deste mundo te atraiu e você soltou a corda e agora você precisa retornar e o senhor Jesus está falando assim olha hoje à noite e nesse momento eu tenho a corda para te puxar para que você volte à origem para que você volte à origem nós vamos orar por isso no final que já está quase indo para o final agora nós vamos orar por isso a vida também é esse labirinto a vida é esse labirinto mas Deus vai te mostrar o caminho para você não perecer no meio desse labirinto se afogar e não voltar eu quero fechar aqui com o segundo conselho de Salomão que ele fala o seguinte vaidades das vaidades diz o pregador versículo 8 e outro na outra versão ele falou ilusões aqui vaidade da vaidade vaidade aqui quando ele está falando sobre isso não significa auto-admiração tem muita gente que liga e não é errado o conceito o significado também é esse de uma auto-admiração mas nesse caso de Salomão vaidade de vaidade significa uma vida sem valor uma vida sem sentido um vazio uma vida sem Deus uma vida que a única riqueza é o dinheiro e tem muita gente tão pobre tão pobre que ele só tem é só dinheiro então é isso que Salomão está dizendo significa a vida como um sopro como um vapor e um vazio vaidade aqui no livro de Eclesiastes que a gente vai ver nesses 12 capítulos de Eclesiastes vai ter 33 vezes Salomão falando vaidade de vaidade correr atrás do sol debaixo do sol a maioria das vezes significa nesse contexto basicamente inutilidade corremos atrás de coisas inúteis soltamos a corda para ir atrás dessas coisas inúteis e depois não sabemos mais voltar e depois não sabemos mais como voltar tem um escritor que é o John McTur ele diz o seguinte a respeito dessa fala de Salomão vaidade de vaidade ele fala que Salomão usa essa palavra para denotar atividade humana sobre a face da terra que é eu coloco primeira coisa é efêmera isto é transitória como a neblina nossa vida é desse jeito é fútil no contexto da condição amaldiçoada que o universo está diante do pecado original e é incompreensível que diz respeito as questões inexplicáveis da vida tem coisas que a gente não vai saber explicar de jeito nenhum tem coisas que a gente só no céu vai ouvir de Deus e ter a explicação então o que Salomão está dizendo é isso e aliás ele fecha o capítulo 12 de Eclesiastes dizendo assim o resumo de tudo é o fechamento de tudo é a conclusão de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isso é dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas quer sejam boas quer sejam más um dia vai chegar aquele momento do telão se abrir e a gente diante de Deus vendo exatamente como que nós usamos os nossos dias o nosso tempo nessa terra o que você tem feito para Jesus o que você tem feito para Deus de prático de essencial usa os seus dias para servir a Cristo obedecer um chamado Deus te chamou você tem um chamado todos nós temos ofereça os seus talentos coloque hoje mesmo a disposição do Senhor na sua célula envolva-se participa seja intencional no evangelismo no falar de Jesus não seja um crente agente secreto mas um crente assumido em todos os lugares eu sou um filho de Deus eu estou aqui para trazer a luz sou um farol neste lugar faça isso Salmos 31 15 diz os meus tempos quer dizer os meus dias o meu futuro estão na mão do Senhor a minha vida a sua vida está na mão do Senhor e nós temos que fazer pelo menos separe 10% do seu tempo para o Senhor quanto tempo você tem durante o dia para servir a Deus na leitura na oração numa devocional quanto tempo você separa para Deus há algum tempo para Deus na sua agenda há algum momento que você para e fala esse é o tempo de Deus desliga o celular fecha a porta ninguém me incomoda esse é o tempo que você dedica nessa noite Deus está te chamando a voltar à origem ao ponto original vamos ficar de pé eu quero orar com você mais um desafio eu tenho poucos minutos eu não quero perder tempo e eu creio que também você não quer perder tempo aliás já perdemos muito tempo distante do Senhor já desperdiçamos muito o nosso tempo o que Deus quer falar conosco é lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade o que Jesus está falando é a corda está aqui volta pega-se na corda segura-se na corda ela é a salvação ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida nós não vamos ao pai que é a nossa origem de todas as coisas se não for por Deus se não for por Jesus então eu não sei como que está a sua vida hoje como que está o seu tempo como que você administra isso como que está a sua relação com Deus se no seu tempo todo há algum espaço para o Senhor há algum momento que esse é o tempo meu com Deus no seu tempo com Deus há algum espaço ou durante esse percurso da vida você se distraiu distanciou desviou está muito longe afastado dos caminhos do Senhor eu quero desafiar você dar um passo de fé nessa noite como Josué como Daniel que foram fiéis esse é o momento de retornar a Bíblia diz que quem está em pé veja que não caia o cair é do homem mas o levantar é do Senhor Deus quer te levantar nessa noite Deus quer te mostrar o caminho certo Deus quer te entregar a corda na mão para que você saia daqui hoje sabendo que você vai chegar que você vai chegar a origem você não vai se perder pelo caminho você não vai perecer pelo caminho eu queria o Robs faz favor puxa essa corda até lá no final o Robs vai puxar a corda e o outro diácono aqui também estou aqui irmão pode chegar mais para trás estou crendo estou crendo que vai vir muita gente segurar nessa corda simbolicamente essa é a corda branca que Jesus está lançando a corda da salvação a corda que vai mostrar a direção e nós vamos cantar uma canção cadê o pessoal do louvor nós vamos cantar uma canção enquanto nós cantamos eu quero desafiar você me sinto distante me sinto afastado sinto que eu larguei a corda em determinado momento da minha vida mas eu quero pegar essa corda de novo eu quero desafiar você sair do seu lugar enquanto cantamos o louvor e vim agarrar a corda que vai te levar a origem ao próprio Senhor Jesus então esse é um grande desafio nessa noite lembra-te do teu criador no dia da tua mocidade é o próprio Senhor Jesus que está te chamando se você quer vir logo pode sair do seu lugar pode vir enquanto o pessoal do louvor está subindo e segura nessa corda fala assim eu não abro mão mais eu não largo disso e eu quero mesmo chegar a minha origem em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus feche seus olhos Pai aqui tem muitas pessoas que o Senhor conhece conhece pelo nome e sabe exatamente como estão Pai e eles estão sedentos para vir segurar essa corda porque em determinado momento eles largaram e agora não tem mais direção e se não houver uma corda Senhor eles vão perecer e é o Senhor que tem grande amor por essas vidas e nós não queremos sair daqui sem soltar ou sem deixar dessa corda nós queremos sair agarrados nessa corda Senhor que simboliza a presença do Senhor na nossa vida e simboliza o Senhor mesmo ao Pai ministrando nosso coração enquanto nós cantamos sai do seu lugar vem aqui a frente segura na corda vá lá na origem a palavra do Senhor diz assim lembra onde caíste lembra onde que você soltou a corda lembra onde você distanciou esfriou este é o momento de retornar e segurar estou voltando a essência da adoração e a essência és tu a essência és tu Jesus é hoje volte glória a Deus a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela onde a essência és tu sai do seu lugar vem até aqui a frente encoste segure na corda lembra daquela mulher com fluxo de sangue e falou Senhor apenas tocar nas vestes do Senhor Jesus então vem aqui toca aqui segura nessa corda volte a sua origem eu queria orar também pra você que está aqui e deseja tomar uma decisão por Cristo você nunca fez uma oração convidando Jesus a entrar na sua vida ser o Senhor da sua vida este é o momento se você quiser nessa noite essa é a oportunidade aliás não devemos perder tempo nenhum quanto a isso essa é a maior decisão da nossa vida de tomar uma decisão por Cristo essa noite Senhor eu abro meu coração essa noite Senhor eu seguro nessa corda porque eu creio na salvação em Cristo Jesus também este é o momento pergunte pra pessoa que está aí do seu lado se ele precisa de ajuda e quer vir à frente e está envergonhado vem com ele vamos cantar glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus mais que uma canção eu te darei glória a Deus pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo busca Senhor glória a Deus glória a Deus do que os olhos podem ver queres meu coração aleluia estou voltando glória a Deus a essência da adoração a essência a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência és tu a essência és tu Jesus estou voltando a essência da adoração a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência és tu a essência és tu Jesus o Espírito Santo está me incomodando a insistir tem gente que precisa segurar na corda porque está perdido não vai encontrar a saída a vida é passageira ela é rápida e o tempo é agora o momento é agora se o Espírito Santo está falando comigo está falando com você também então você que distanciou se afastou esfriou seu coração este é o momento Deus quer salvar mais vidas Deus quer dar direção direcionamento a corda ela simboliza isso um direcionamento de Deus na sua vida na sua casa na sua família um direcionamento espiritual um direcionamento o chamado de Deus para você então se você sente que está frio sente que distanciou sente que já não é o mesmo sente que vem a igreja mas está mais cumprindo até um protocolo Deus está te falando volta para a corda volta para a corda segura na corda segura na corda ainda há tempo ainda há tempo seja intencional nessa hora fala com o Senhor eu quero o Senhor e eu não abro mal disso se você se desviou está desviado este é o momento não dá mais para postergar essa semana no início da semana o Wesley estava conosco no final da semana o Wesley já não está mais conosco Deus o levou essa semana você está conosco semana que vem a gente não sabe lembra-te do teu criador no dia da tua mocidade vamos orar eu quero orar para essas pessoas tem alguns aqui que estão confessando Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador e eu quero que vocês repitam comigo esta oração repitam comigo vocês que estão aqui segurando a corda fala Senhor Jesus mais alto Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia repita comigo a oração Senhor Jesus nesta noite o Senhor me alcançou alcançou o meu coração alcançou a minha alma eu estou aqui na frente segurando esta corda algo que eu nunca mais vou saltar porque ela simboliza que eu estou segurando é nas tuas mãos Senhor ela simboliza que é as tuas a tua mão estendida como salvação para mim me tirando da escuridão e me trazendo para a sua maravilhosa luz eu reconheço Jesus que sou pecador e que careço da tua misericórdia eu abro meu coração e eu te convido seja o único e suficiente Senhor e salvador da minha vida eu te aceito em nome do Senhor Jesus amém e amém glória a Deus eu vou orar com você agora te abençoando Senhor escreva esses nomes no livro da vida a festa no céu Senhor diz a tua palavra quando um pecador se arrepende ó Deus aqui está mais ó Deus sendo acrescentado na família do Senhor no reino do Senhor nesta terra ó Deus são pessoas que certamente não encontraria a saída ó Deus que não teria como ter vida se não fosse pela cruz se não fosse pelo sacrifício do Senhor e hoje eles podem segurar a corda a corda da salvação da libertação da cura de uma vida nova agarrado ó Deus na misericórdia e na graça do Senhor Jesus muito obrigado nós os abençoamos Pai em nome de Jesus vira pra igreja agora vira pra frente olha a família de vocês aí ó glória a Deus uma salva mais calorosa para o Senhor Jesus a festa no céu glória a Deus acompanha esses irmãos de colete vermelho eles vão pegar algumas informações eu estou volto assim eu estou volto Obrigado.